Cadê meu povo bonito? Ligadinho aqui no nosso Insta. Ai, gente, já me conta de onde vocês estão falando. Hoje a nossa live nostalgia, que delícia, tô muito feliz com essas pessoas queridas que estão topando bater um papo comigo, né? Pra agradar a mim, pra agradar vocês, com certeza, pessoas que fizeram e fazem muita diferença no nosso cenário musical, né? Há muitos anos, há muitos anos, são pessoas que fazem a diferença. Então, ó, vocês, se vocês tiverem alguma pergunta pra enviar, já sabe que é aqui embaixo, na interrogaçãozinha, né? Se quiser mandar pra alguém, pega essa setinha que tem aí do lado e sai mandando pros amigos, avisando que a nossa live começou. E eu quero fazer perguntas que vocês enviarem para o nosso querido Biafra, que hoje é o dia do nosso querido Biafra, que marcou muito a nossa geração, não é verdade? Vai avisando todo mundo aí. E quero saber de onde vocês estão falando. Vamos saber. Vamos saber. Oi, Marta. Oi, Pousada Capinhaçu. Aí, quando entra muita gente junto, eu não consigo ver cada um, viu? Cris Profe, oi, Jussara Hirose. Boa noite, obrigada, Souza Antônio, né? Otiniel Souza, olá. Imbituba, Santa Catarina. Maria de Imbituba, Santa Catarina. Tá frio aí? O sul sempre é friozinho, né? Aqui eu tô no interior de Minas e tá frio demais. Eu acho que eu consigo mostrar pra vocês, será? O grau que tá aqui? Não. Queria mostrar, gente, mas é tipo assim, tá muito frio, tá? Tá, tá muito frio e tá complicado. Vou te falar que tá frio de com força. No entanto que hoje, no cenáriozinho que eu normalmente costumo fazer, tô fazendo, não. E tá frio mesmo. É, Graziella, boa noite, Souzafão. Um beijo, querida. Obrigada. Olá, Ricardo Silva. Você já tá aí, ó. O meu Instagram, ele é aberto. Então, eu não preciso ficar liberando todo mundo, né? Pra poder entrar. Viu? Obrigada, prazer tê-los aqui. Guarulhos, Dani de Guarulhos, São Paulo. Um beijo, obrigada. Vai, diz aí de onde vocês estão falando. Caxias, Rio de Janeiro. Cláudia, um beijo. Graziella de Recife. Recife deve tá gostoso demais, né? Porque o clima bom dessa terra nossa, do Nordeste, né? É sempre quentinho. Olá, Tocamura. A galera sempre marcando presença aqui. Eu fico muito feliz. Ellen N. Viana, boa noite. Alina Neiva, boa noite. Pousada Capinha Sul, em Noronha. Nossa, tá aí um lugar que eu ainda não conheci. Ainda, mas eu tenho muita vontade de ir com certeza. Eu e minha família. A gente quer muito conhecer o paraíso de Noronha. Tomara que esteja tudo bem aí também. Tá conseguindo perder peso? Pois é, né, gente? Eu fui me enfiar aí nesse desafio da dieta. Em plena quarentena. É difícil, né? E era o que eu tava falando antes. Eu tô dando tempo pra galera chegar. Que já já eu chamo o nosso convidado. Viu, Biafra? Já já. Eu ainda fui me enfiar nesse desafio aí da dieta. É complicado. Acho que vocês todos devem estar passando pelo mesmo que eu tô passando. Mas eu tô tentando, viu? Eu acho que o ideal é a gente, claro, regular a nossa alimentação. Tentar fazer uma alimentação mais saudável. Eu não ir pras coisas que a gente sabe, que pesam, né? E fazer exercício, treinar. Eu acho que a gente fazendo essas duas combinações dá muito certo. A Cris Prof falou que é fã número um do Biafra. Aí, que legal. Vamos conversar com ele. Olá, Romani. Tudo bem com você? São Luís do Maranhão. Alina Neiva. Um beijão. Ah, tô doida pra ir, pousada. Capim. Vou sim. Ingrid de Caicó. Rio Grande do Norte. Betinho Sorriso. Ei, que beleza. Oi. Gabi Fernandes de Brasília. Um beijo. Kelly de Brasília. Wim Berton, nobre do Rio Grande do Norte. Obrigada, Luiz Carlos. Na Edja, né? Edja, um beijo. Muito obrigada, Graziele. Um beijo. São Luís do Maranhão. Márcia Regina. Muito bem. Eu vou colocar aqui a nossa live. Já, já vai começar. Minas Gerais. Onde eu estou também. Vieira Cristine. Daniela de Itaboraí. Rio de Janeiro. Cruzeta, Rio Grande do Norte. Olha, Jane Góes. Que legal. Passo fundo do Rio Grande do Sul. Ever Malisca. Muito frio aqui, eu imagino. Rio Grande do Sul. Teresina, no Piauí. Celia Mendes. Um beijo, querida. O Toniel, eu estou em Minas. Eu estou pertinho de Capitólio. Pertinho aqui desses canyons maravilhosos. Pertinho da Serra da Canastra. Né? Em Piauí. Temos família aqui. Ô, Mane, que bom. Está voltando. Que bom. Manda um abraço, sim. Pode deixar. Chegando, avisa. Ney Gomes, de Portugal. Obrigada. Amo o nosso Portugal. Maravilhoso. Simão Dias. Paquitas, primeira classe. Você está em Simão Dias. E aí dá calor, né? É sempre calor, né? Sergipe. Curitiba está um gelo. São Luís do Maranhão. Muito bem. Vamos ver se o nosso convidado já está por aqui. Barra da Tijuca te ama. Eu também amo a minha Barra da Tijuca. Teles 15, 24. Falou que é fã do Biafra desde os 11 anos de idade. E vamos ver de onde o nosso convidado de hoje fala, né, gente? Calma que eu estou aqui tentando escrever um negócio. Vamos ver se ele já está aqui. Vamos ver o que ele fala com a gente hoje. Vocês estão me ouvindo bem, né? Qualquer coisa, gritem. Olha lá, que nem eu. Cadê você? Tem que virar a câmera. Pois é. Está aqui? É, tem aquela... É tipo umas setinhas assim, ó. Você está me vendo? Tem umas setinhas. Aperta a setinha que ela vai virar a câmera para você. Já foi. Calma. Já estou. Já estou na área. Está chegando. Olá, meu querido. Como é que vai você? Consegue abaixar um pouquinho o seu telefone? Telefone. Abaixar assim. Tem muito teto aqui, assim, ó. Vê. Para o pessoal te ver melhor. E agora, está bom? Aí! Agora está o nosso biafra. Está bom. Tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo? Está tudo bem, graças a Deus. Deixa eu avisar que o nosso biafra está na nossa live. Está graças a Deus. Da onde que você está falando que eu vi que você colocou que estava indo para o interior? Não é isso? Estava indo para a roça. Não, não, não. Agora eu estou... Agora eu voltei aqui para Niterói, né? Eu moro em Niterói, né? Tu mora em Niterói. Tu é caioca. Eu moro em Niterói, desde criancinha. Nunca saí daqui. Hein? Não, eu nasci... Fui no Rio de Janeiro só para nascer. Aí depois eu vim para cá. Entendi. Tá certo. O seu Instagram é biafra com Y, não é? É. Oficial. Eu vou deixar aqui marcadinho para o pessoal já saber qual é o seu Insta e também poder te seguir, te acompanhar, que a galera está muito feliz. E já tem um monte de perguntas, eles são desse jeito. Olha, primeiro eu quero te agradecer de você que eu vou utilizar um tempinho, né? Eu que agradeço a você pelo convite. Nossa, você está a mesma carinha, gente. Que delícia poder estar falando com você. São seus olhos. Que área de Niterói que você fala? E aí, como é que vai o meu amigo Conrado? Tudo bem com ele? Conrado também. Deixa eu ver se ele... Também, né? Vem aqui dar um bojo. Eu encontrava muito com ele. Eu encontrava muito com ele nos programas de televisão, né? A gente sempre se encontrava. Literalmente. Que época boa que vocês pegaram, né? Eu estava... É, muito bom, né? Eu estava num ponto, mas vocês já circulavam todo o circuito de programas na TV, né? Exatamente, os programas de auditório. Os programas de auditório, né? Exatamente. Então, eu tinha vários programas de auditório. Aqui, amor. Aqui. Aqui, fala aqui. Que coisa mais linda. Oi, Conrado. Tudo bem? Que voz bonita. E aí? E aí? Bolinha, Gugu, Silvio Santos. Os programas da Globo também, né? Tempos bons, né? Os programas de auditório, né? Olha, você continua bonito como sempre, viu? Você. Você é um galã também, pô. Que isso? A gente tem que começar a fazer show para se encontrar de novo, lindão. Pois é, né? Vamos deixar esse negócio passar aí para a gente poder sair na rua e poder comemorar, né? Poder abraçar as pessoas, poder beijar as pessoas. A gente sente, o artista sente uma falta disso, né? Demais. Poder chegar pertinho, né? Abraçar. A gente vende sentimento, né, velho? Estou sentindo muita falta disso, entendeu? É, a gente vende sentimento, irmãozão. Exatamente. Nós fomos preparados para isso, né, Bia? Isso aí. Eu acho que essa nossa geração, ela veio para isso, né? Para cantar o amor, para falar sobre tudo isso. Isso. Eu acho que a gente... Eu sempre falo com o André. Às vezes eu fico vendo tudo o que está acontecendo com a música popular brasileira. Eu fico triste, porque, na realidade, assim, ver uma pessoa como você, que eu me inspirei, pessoas que cantavam sobre amor e tinham voz, e tinham presença de palco. Você sempre foi um cara muito querido, com muitas fãs, com muito show. Nossa, meu Deus. Aí eu ficava olhando, assim, e falava, meu Deus, eu tenho que ser igual a Biafra, eu tenho que ser igual a esse pessoal todo aí. E você marcou. Você marcou, ficou. Sabe, a gente teve muitas presenças, assim, juntas, até, em alguns lugares. Claro. Porque a gente fazia os playbacks na Baixada Fluminense, a gente acabava se encontrando, né? Cinco por dia, né? É assim... Encontrei você e Andrei uma vez em Araruamas, entendeu? Foi. Foi. Uma festa... Foi em Araruamas. Uma festa ao ar livre. Foi. Era uma festa ao ar livre. Uma festa ao ar livre. Isso. E nós, graças a Deus, participamos, eu acho que, da melhor... Uma das melhores épocas da música popular brasileira. Globo de Ouro, televisão. A televisão era muito repleta de programas de televisão. A gente ficava praticamente, acho que, dois meses ou três só fazendo programas de televisão e viajando para fazer divulgação. Isso. Isso. Era uma época de ouro das gravadoras, né? Porque as gravadoras bancavam isso tudo para a gente, né? A gente bancava viagem para a gente, a gente fazia vários programas de auditório, televisão. Mas eu sinto o seguinte, que está no ar, assim, uma vontade muito grande do público de conviver com os artistas. Eu acho que, talvez, agora, a nova mídia seja essa aí, que a gente está agora. Pode ser que sim. A nova mídia seja a internet. E cada um, e cada artista, como vocês estão provando isso, né? Cada artista vai ser uma mídia. Exatamente. Faz a sua própria mídia, né? Faz a sua própria mídia. O que a gente tem que fazer é arrumar um jeito de juntar isso tudo, né? Isso aí. E formar uma grande corrente da música, do amor, do afeto. É verdade, Biafra. É verdade. Porque nesse mundo que a gente está um agredindo o outro, a gente tem que vir combater essa coisa toda com afeto. A nossa arma é o afeto, é o amor, a música. É porque nós cantávamos sobre o amor, né, Biafra? Exato. A gente falava sobre o amor. E o pessoal está querendo muito isso ultimamente. Eu sinto que é uma coisa... Sim. Parar com essa coisa desse sexo muito adressivo, né? Porque agora a mídia mudou, né? A mídia mudou, né? Sim. E a gente tem que acompanhar. Mas aí que está. O que eu acho, o que eu passei aqui para te falar, e para matar a saudade também de te ver, né? Esse rostinho bonito aí, lindão. Você imagina se eu ia passar aqui sem poder te mandar um beijo. Você tinha... Eu não sei se você tinha ou se você tem uma pessoa que fazia a tua agenda que era uma pessoa muito querida. Eu não sei se você, na época... Como é que ela chamava? Eu não sei, rapaz. Ela... É a Silvinha, né? Na época era a... A Silvinha. A Silvinha. É a Silvinha. Hoje é o Robson, né? É o Robson. E ela fazia com muito carinho a tua agenda, com muito amor. Mas, Bernadinho, começou junto. Eu conheci a Silvinha. Ela tinha 16 anos, entendeu? Eu tinha 19... Não, tinha 14 anos e tinha 19. Aí, eu tive um filho com ela, a Carol, que agora já tem até um netinho e tal. Uma netinha. É, vou... E agora, como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer show. Vamos fazer show. Ela, com 17 anos, abusada, ia lá, conversava com os empresários. A gente tinha aqueles shows lá da periferia, às vezes umas barras pesadas e ela chegava. Pesadíssima, pesadíssima. Ela não tinha nenhum medo de enfrentar a coisa. Foi muito importante a Silvinha. E nem a gente, né, Biaf? E nem a gente, que a gente ia... Eu nem pensava nisso, cara. Eu nem pensava nisso. Eu queria ir pra galera, entendeu? É, a gente sempre fez isso. A última vez que nós estávamos juntos foi num show em Vitória, eu acho, em Espírito Santo. Exato. Que nós fizemos juntos. E que foi um sucesso danado. Estava tudo muito cheio. Foi eu, você, o Marcelo, acho que o Afonso, o Silvinho. Tinha gente pra caramba junto. E, Biafra, você sabe o que acontece? Esse coronavírus, ele trouxe uma verdade muito grande, estampada na cara das pessoas, das mentiras todas. E, politicamente falando, politicamente, culturalmente falando. Porque quantos anos, meu irmão, quantos anos eu e você e mais algumas pessoas esperavam por um recurso pra poder fazer qualquer tipo de trabalho? E nunca tivemos esse direito, Biafra. Quantos? Quantos? Quantos anos? Isso estava repartido pra poucas pessoas. A gente tinha que sempre fazer a mesma coisa. A gente não podia falar. A gente tinha que chegar, cantar e ir embora. Agora não, a gente não podia falar. A gente ainda não tinha voz. Não tinha voz, não é verdade? O empresário falava, não fale nada, entra lá e canta. Faz o seu, certo? Foi uma época dos empresários ganharem dinheiro, não nós. Porque o sucesso que você fez, o sucesso que nós fizéssemos, se isso fosse convertido em dinheiro, hoje nós estávamos muito bem. Hoje nós estávamos muito bem. Biafra, porque você vê quanto um cara desse ganha hoje pra fazer um show, o cara ganha 400, 500 mil reais, a gente ganhava 500, 600 reais por apresentação. Mas eu acho que o importante, sabe, Conrado? O importante é o seguinte, dinheiro, ele é legal, mas a gente tem que ter o bastante pra nossa felicidade, tá entendendo? Sim. Porque quando a gente põe embora desse mundo aqui, a gente não vai carregar esse dinheiro pra nada. Entendeu? Não vai. Então a gente tem que ter o bastante. Não pode faltar e nem ter demais, que às vezes até atrapalha. É verdade. E a vida da gente, a vida da gente não pode ser pautada pelo dinheiro. O dinheiro rola. Como essa coisa toda, esse debate que rolou aí do coronavírus, o isolamento social ou a economia, esse debate não existe. Porque se as pessoas começarem a morrer desse vírus, a economia vai pro brejo também. Exatamente. Então é importante salvar a vida. Não tem gente pra trabalhar. O importante é salvar a vida. Sem vida não há economia. O importante, você ter não sei quantos milhões ou ter um jatinho, o importante é a gente ser feliz. Exatamente. E fazer com as outras pessoas felizes também. Isso é que é importante da vida. É isso que a gente vai levar. Esse é o nosso legado. Esse aqui é um artista. Esse aqui é um artista chamado Biafra. Esse é o nosso legado. Entendeu? Esse é o nosso legado. Agora, dinheiro, a gente tem que ter o bastante pra sobreviver. Entendeu? É verdade. Deu bastante. Deu bastante pra sobreviver. E continuar correndo esse Brasilzão afora. O que a gente tem que aumentar a nossa corrente cada vez mais. Essa coisa toda pra gente trazer o Brasil pra gente e falar, gente, ó, gente, o negócio é o seguinte, vamos cantar o amor, vamos fazer show, vamos se unir e transformar esse país aí numa coisa legal, entendeu? Um país que a gente tem orgulho de chegar e vestir o verde e amarelo e falar assim, eu sou brasileiro com muito orgulho, entendeu? Mas só quem faz o país é o povo. O povo tem que tomar nas mãos o país. E a gente vai transformar o Brasil naquilo que a gente quer. A gente não pode ficar esperando mitos ou salvadores da pátria chegarem. Sim, sem sombra de dúvida. Eu tô falando geral, entendeu? Eu não tô me referindo ao presidente atual. Eu tô falando de ficar esperando os outros. Tem uma música do Ronaldo Bastos, do Clube da Esquina, que ele fala, que a gente não pode ficar esperando que façam por nós o que é nosso dever, né? Sim, evidentemente que sim. Então, o povo, quem faz o país é o povo. Ninguém vai chegar e vai transformar o país e te entregar de mão beijada aquilo que você quer. O povo é que faz o país. E a gente tem que, o brasileiro tem que cair a ficha do brasileiro e fazer isso. E o artista tá aí pra isso. Como é que a gente tá subutilizado nessa crise toda? Os artistas poderiam estar fazendo lives, né? A Secretaria de Cultura do país poderia estar bancando lives. Organizando isso. E no meio das lives entrar pessoas orientando a população contra essa questão do coronavírus. Sim, sem sombra de dúvida. A gente poderia estar sendo útil pra sociedade, mas a ficha também não caiu. Eles preferem negar, são negacionistas. Eles preferem negar que não existe do que... Gente, vamos juntar todo mundo e vamos trabalhar pra resolver esse problema. Exatamente. Exatamente. E nós estamos sempre junto com você. E olha, você me deu muitas ideias. Depois terminar a live a gente conversa. Vamos conversar, não. Quando estiverem pelo Rio aqui, vamos conversar, marcar. Quando a gente já passar esse negócio aí. Passando isso tudo, a gente vai e vai sim, né amor? Meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos, vamos, vamos tomar um vinho aí. Ah, você só te sou... Você só te sou a saudade. É verdade. Um beijo, Biaco. Te amo muito. Valeu, Camorrado. Valeu. Te respeito muito como artista. Obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigado por você existir na minha vida, na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. Te amo. Valeu. Voar, voar, subir, subir. Valeu. Obrigado. Valeu. Ah, querida. É, não, saudade, né? Vocês viveram uma época maravilhosa, né? É. Você falou que com 19 anos que você começou a carreira, foi antes? É, meu primeiro disco foi lançado aos 19 anos, né? Eu vinha daquela geração, né, no final da década de 70, que tava... Sim. Quem tava fazendo sucesso na época que eu comecei, que era a Fagner, era a Betânia, né? Era a Chico Buarque. O rei sempre fez sucesso, né? O Roberto Caso sempre fez sucesso. Depois você pode falar dele depois. Mas era essa turma da pesada que tava aí, dominando, né? As rádios, as televisões e tal. E eu vim nessa época, todo timidozinho, garotinho de 19 anos, começando a fazer os programas de televisão. Então, e teve uma música logo no meu primeiro disco, que foi trilha sonora de novela, que foi a música Helena, que foi da trilha sonora da novela Marrom Glacier. Aí depois eu tive mais nove músicas sonoras. Mas começou tudo aí. E o seguinte, vamos ralar, vamos pras rádios trabalhar, botar o disco debaixo do braço e vamos mostrar a cara. Dizer o que a gente veio. Mas e quando é que você descobriu a música, assim, na sua vida? Você tinha certeza já? Ah, muito cedo, né? Muito cedo. Eu descobri a música da minha vida quando eu tinha 12 anos. Eu era aquele moleque encapetado, né? Aí eu chegava na garagem da minha casa e ficava batendo uma lata de tinta na hora que a minha avó ia dormir, depois do almoço. Ah, meu Deus, tadinha. Aí um dia minha avó chegou com a flauta doce e falou assim, ó, já te matriculei na aula de flauta doce, entendeu? Você já vai estar, professor, já está pago, você vai ter a sua primeira aula e tal. Agora, para de bater essa lata, pelo amor de Deus, depois. Mas você queria aprender a flauta doce? Falauta doce porque eu comecei a participar de um grupo que a gente tocava música renascentista, música barroca. Depois entrei para um coral, aos 14 anos, coral do Santo Castanó de Niterói, um maestro competentíssimo lá da Paraíba, irmão Soares de Sá. E a gente ganhava todos os concursos que tinham aqui. Concertos para a Juventude, que tinha na Globo, tinha concertos do jornal JB. E a gente ganhava todos esses concursos coral infantil juvenil. E fomos chamados para ir para a Escócia participar do festival lá de corais. E a gente foi cantando Vila Lobos. Esse professor era um professor, o pai dele, ele colhia músicas para o Vila Lobos no Nordeste. Colhia o folclore e as músicas folclóricas dava para a Vila Lobos fazer as sinfonias dele, as baquianas. Sim. E a gente foi para a Escócia. Quando a gente voltou de lá, a gente voltou com mesa de som, guitarra, essas coisas, que a coisa brasileira não era legal. As guitarras brasileiras, os basses, os equipamentos de som não eram bons. Então a gente voltou com equipamento inglês. Voltamos de Londres com aparelhagem toda e montamos uma banda chamada O Circo. A banda, o Circo, a gente tocava de tudo. Baião, forró, rock, tudo. Mas era grande a banda, então? Porque saiu do coral, era grande de componente. Não, o coral, a gente tinha uma banda dentro do coral. Entendi. Tinha uma banda também. Fizemos um show de música popular brasileira no colégio. E depois a gente montou uma banda e a banda começou a acompanhar festivais da canção. Tinha muito esse negócio de festival da canção, entendeu? E fazia show pelo interior do estado do Rio, se envolvia em projetos, até que veio a oportunidade de gravar pela CBS, em 79. E quem foi que teve essa oportunidade? Quem foi o seu descobridor que chegou para você e falou... O meu irmão fazia letra para a banda, né? E ele trabalhava na produção internacional da CBS. E ele se lançou na produção nacional, o Aloysio Reis, que é meu parceiro até hoje, parceiraço. E me lançou na... E foi o produtor desse disco. Ele produziu, ele saiu da produção internacional e passou a produção nacional produzindo esse disco. E tinha lá no cantinho uma música romântica. O resto era tudo balada, country, coisas mais de viola, essas coisas. E tinha uma música romântica. O Lulu Santos trabalhava junto com o Guto Graçamelo na Som Livre nessa época. E essa música, a Helena, começou a tocar na Rádio Cidade. Não sei se você lembra quando você... Não, Rádio Cidade, sei. O Top no Rio de Janeiro. Sim, sim. Era o Top fazendo escola em FM e tal. E eu comecei basicamente junto com a FM. E o Lulu Santos ouviu a música tocando na Rádio Cidade e quis botar a música na novela. E foi assim que começou. Foi o Lulu que colocou. E o Lulu nem tinha começado a carreira dele de astro pop, que ele é hoje. Então o Lulu trabalhava o quê? Na produção do Som Livre? Na produção. Ajudava a escolher música. Ajudava o Guto Graçamelo a escolher música para botar a novela. Entendeu? Que máximo isso! Aí depois é que ele começou a carreira de sucesso dele. Aí veio uma atrás da outra. Mas o Lulu tinha um grupo chamado Vimana, que é um grupo de rock progressivo no Rio de Janeiro. E depois ele arrumou um emprego na Som Livre para ir nas gravadoras pegar música para botar em novela. Foi assim. E aí uma dessas músicas foi a minha música. Que máximo! Então a primeira música que você gravou, que começou aqui e tocou, foi o tema da novela... Não, chamava Helena, é isso? Helena, o nome da música é Helena. Marrom Glacê. Você sabe que eu... Isso foi em que ano? 79. 79. Porque eu lembro de falar da novela. Eu era muito criança, mas eu lembro de falar da novela. Eu sempre fui muito televisiva, então eu tenho esses flashes assim. Eu não lembro direito. Mas é muito. Canta um pedacinho dessa música para a gente. Noite que se foi, sem sequer dizer para onde foi. Nem quer saber de nenhum lugar onde as românticas estrelas fiquem como enfeites luzes. Não aquecem o ar, nem vai brilhar o meu coração, que de teimoso não percebe. Então, e aí começou aí, né? Aí começou aí. Aí decidiram fazer um trabalho solo com você. Exatamente. Eu gravei com a banda, mas o disco já era meu. Porque ia ficar complicado você fazer televisão em São Paulo. E o grupo tinha oito pessoas. Oito pontes aéreas. O grupo que está começando. A gravadora falou, não, no grupo não vai dar, mas o Biafra tudo bem. Eu tive até uma discussão lá com o grupo e tal, mas aí não teve jeito. Aí o disco foi meu e eles acompanharam. Fizeram parte do disco, tocaram o disco todo. E foi assim que começou a minha carreira. Aí pega disco, bode debaixo do braço, sai pelo Brasil ou fora, fazendo divulgação. Entendeu? E é isso. Você fez aquele demozinho de promoção? Não, a gente chegou a fazer um demo, mas a Helena não estava nem no demo. A Helena entrou depois do disco. Porque ela fazia parte só do... Fizemos quatro músicas. Quatro músicas como sendo a banda. Entendeu? Músicas da banda. Mas só que a Helena é que mostrou esse lado meio romântico. Porque, na verdade, eu costumo dizer que o amor que me escolheu... Eu não escolhi ser cantor romântico. Eu ia perguntar isso. Porque a partir dessa música... Eu conversei com o Marquinhos, com o Marquinhos Moura, e ele falou que queriam levar ele para um lado que era muito romântico, muito galã. Então, ele não era praia dele. Que ele gostava de ser sempre mais... Tipo Ney, mais extravagância. Travagância, aquela coisa toda. O Silvinho Blaubau falou a mesma coisa. Não era a minha vibe. A minha vibe era a outra. E você não. Você encaixou uma sutileza pela sua voz. E aí eu queria saber se realmente era isso. Que você queria... Não, eu acho que digite. Eu acho o seguinte. Eu acho que a gente não escolhe essas coisas. Entendeu? A gente é escolhido. Eu jamais pensei na minha vida de adolescente. Inclusive, eu tinha um cabelão. Eu era meio hippie. Andava pra lá e pra cá. Eu nunca pensei na minha vida em ser cantor romântico. Pra te falar a verdade. As grandes coisas que pintaram na minha vida nunca foram planejadas. O meu maior sucesso também, depois do que eu posso até te contar, rolou de forma inusitada. Eu acho que as melhores coisas que acontecem na vida da gente, elas são surpresas. Elas acontecem. Elas caem no seu colo e te obrigam a tomar... É quando tem que ser, né? Pois é. Então, a música romântica se encaixou na minha voz de um determinado jeito. Que eu... Toda vez que eu lançava um disco depois, eles iam lá no meu disco procurar a música romântica. Os radialistas iam procurar a música romântica. Aí eu queria mostrar uma coisa diferente e ele falava assim, não, mas peraí, cadê a música romântica? Aí eu na música romântica e tocava a música romântica. Aí eu virei o cantor romântico. Aí eu falei, já que eu sou um cantor romântico, vamos fazer esse negócio da melhor forma possível. Vamos assumir essa coisa do cantor romântico. E não foi muito difícil, porque eu descobri que existia um cantor romântico dentro de mim. Mas, inclusive, eu nunca quis ser esse negócio de galã, mesmo porque eu era muito tímido. Eu ia fazer o programa do Chacrinha e morria de medo. E o Chacrinha me pegava, jogava para lá, Beáfra... Como é que ele te chamava? Porque o Chacrinha tinha um jeito todo especial de chamar os artistas. Você lembra algum... Beáfra... Não, ele me levava. Eu queria entrar no palco, pegar o microfone e cantar minha canção. E ele deixava isso. Pegava, me levava para lá, me levava para lá. Me jogava em cima das meninas. Teve um jeito que o microfone caiu no chão. As meninas me pegaram aqui por baixo. Eu fiquei preso. O microfone caiu no chão. Entendeu? E a música rolando. Eu falei, Chacrinha agora vai parar o programa, né? Porque o microfone foi no chão. Todo mundo está vendo que a música rolando. Ele falou, que nada! Ele, Beáfra, Beáfra... Ele queria ver o circo pegar fogo. É, pegar fogo. Ele queria. Era a diferença. Então, eu custei... A minha ficha custou a cair. Que o negócio é o seguinte. Na televisão, tudo bem se está lá para mostrar a sua música, se está mostrando o seu trabalho e tal, mas o pessoal quer festa. Você sabe disso. Você também participou desse mundo. E o pessoal quer festa. O pessoal quer ver a coisa acontecer. É isso que prende a atenção do público em casa. São as coisas que eles não estão esperando. Acontece. É isso que faz a pessoa ficar... A espontaneidade. Eu custei entender isso. Eu custei entender isso. Você veio disso. Você veio disso. A geração 80 é literalmente isso. É a espontaneidade. É a verdade. Você vê hoje, diante de várias coisas que estão acontecendo, eu falo no meu artístico, né? Como as pessoas ficam muito montadas. Tudo elas se preparam para algo. Por exemplo, até aqui no Instagram, eu venho para eu ter um bate-papo com um amigo, uma pessoa que eu admiro. Para que eu vou me produzir, ficar toda... Não, eu estou aqui batendo um papo, porque a gente está em casa. A gente está vivendo um momento diferente. Então, assim, mas só que tem a galera de hoje, já não pensa assim. É uma superprodução em tudo, né? Então, eu acho que ela perde muita verdade. O mundo já está muito fake demais, né? O mundo já está muito fake demais. A gente precisa da coisa na tua... A gente precisa trazer o pessoal para dentro da casa da gente. Para dentro do... Verdade. ...de lá na cidade. Eu entendo isso. É isso que eu estava falando, inclusive, com o Corrado. A gente tem que trazer... Gente, esse país é nosso. É. Entendeu? Vamos ficar à vontade nele. Vamos fazer esse país ser do jeito que a gente é. Entendeu? É verdade. Eu acho... Eu acho isso. Porque depois de um certo tempo... Você vai perdendo também essa timidez. Eu tinha muito esse compromisso. Será que vai ficar ridículo isso? Será que vai ficar ridículo aquilo? E eu sou super tímido. Eu falo... Quer saber de uma coisa? O que acontecer vai acontecer. E não tem jeito. Não adianta você ficar muito preparado. Você se preparar muito para as coisas. Hoje, no show, quando eu termino o show, eu vou para dentro, para junto da galera. Entro dentro da galera, canto com ela. E eles querem isso. Eles adoram isso. E antigamente, quando eu comecei na carreira... Porque é o seguinte. Quando eu comecei, quem estava fazendo sucesso? E era tudo meio assim, né? Não tinha esse negócio de muito contato com o público. Não tinha. Não tinha essa coisa de ter muito... Isso era meio feio, né? A pessoa que ficava... Era muito popular. As pessoas que eram muito populares, não tocavam na FM. As FM eram preconceituosas. E tocavam só em AM. A Sidney Magal tocava só em AM. Os Augustos tocavam só em AM. Porque eles eram populares. Então, ser popular era feio. Quando eu acho maior barato hoje em dia, é você ser popular, cara. É você estar junto. Eu não entendi nada feio nisso. Mas você vinha com essa informação, né? Você chegava perto de um artista desse, tinha toda uma... Não, falavam que não, gente. Não pode muito tocar. Mantenha uma distância. Até que, por exemplo... É, não pode isso. Você existiu muito isso. É, existiu muito isso. O que eu acho uma bobagem. O público, ele não está contra a gente. O público está do nosso lado. Entendeu? Se ele gosta da gente, ele quer estar do lado da gente. Se ele gosta da gente, ele quer fazer carinho. Tem que fazer... Às vezes tem que dar uma organizada. Mas não, mas não afastar o público. Eu quero mais ao público. Eu quero estar junto deles. Eu quero eles para mim. Ué? Não é? Está vendo, gente? Que delícia. O pessoal está vibrando com você. Você já fez alguma live antes, assim, de conversar com alguém? Eu fiz. Eu estou fazendo algumas, mas só de entrevista, entendeu? Eu quero fazer uma live musical também. Mas eu quero fazer legal, né? Porque a live não tem essa proximidade com o público. A live, né? Não, é. Então, o som, pelo menos, tem que sair direito, né? Sim, sim. A imagem tem que sair legal, né? Então, eu ainda não fiz. Mas você está se programando. Está se programando para fazer? Estou programando para perto do dia dos namorados, assim. Oh, então você vai avisar. Eu quero que mande para mim também. Para eu poder estar avisando a galera também. Vou mandar para você. Para todo mundo poder participar e falar. Com certeza, eles vão amar. Eles fazem, às vezes, algumas perguntas aqui. E tem o Denílson Andrade. Ele sempre pergunta muitas coisas legais. Eu acho que ele viveu muito, assim, essa época dos anos 80. E ele queria saber, assim, aonde você gravou o seu primeiro LP? Eu gravei na CBS, como eu falei. E aonde era a CBS? A CBS na Visconde do Rio Branco, no Rio de Janeiro, ali. Um estúdio de oito canais. Visconde do Rio Branco ali é no centro? No centro da cidade. No centro, não é? É. Ali perto da Praça da República ali. Tá, tá. E qual o programa que você acha que mais te deu, assim, ênfase na época dos anos 80? O que eu gostei mais? Não, qual o programa que te deu mais ênfase? Tipo assim, você fazia aquele programa, você sabia que ia vender um monte de show. Não, tudo bem. Todo mundo, o sonho de consumo de todo cantor era aparecer no Fantástico, né? Naquela, naquela... Naquele clipe que ele fazia. É. Eu, não. Eu fiz o Sonho de Ícaro, por exemplo, quando eu gravei, apareci no Fantástico no dia seguinte. Era uma loucura. Virou uma loucura, tocando tudo quanto é rádio, não sei o que lá. Aquilo, tudo bem. Mas você não aparecia no Fantástico sempre. Não é sempre que fazia um clipe seu. Eu levei uns três anos para aparecer no Fantástico. Eu gravei dois clipes no Fantástico e não foram para o ar. Eu só fui aparecer no terceiro clipe. Tinha isso. Helena, eu gravei para o Fantástico e não foi para o ar. O Leão Ferido, eu gravei para o Fantástico e não foi para o ar. Só vinha aparecer em 84. A vida foi muito, muito, muita batalha. Entendeu? Sempre. Eu gosto disso. Enquanto tiver saúde, eu gosto dessa coisa mesmo, da batalha mesmo. É claro. Mas agora, o programa, agora o programa que você estava toda semana e que era o maior barato era o Chacrinha. O Chacrinha é que... Todo mundo faz. Os shows vinham através do Chacrinha. As pessoas vinham do Chacrinha. Eu quero show. O Conrado pode dizer isso, né? Sim, ele foi muito. Era cinco shows no sábado, quatro shows no domingo. Você ia, entrava no clube, saia do clube, entrava para o outro. Aí, com esses shows que você fazia, Rio e São Paulo, que não era só Rio, era Rio e São Paulo, cidade, as músicas começavam a estourar. Por exemplo, tinha a Rádio Mundial, que era uma rádio super importante no Rio de Janeiro. Essa rádio botava... Você sabia que ia ter uma opção de show quando a rádio começava a tocar quatro vezes você. Porque você não tocava quatro vezes, você tocava quinze vezes. Porque é o seguinte, os clubes começavam a te chamar para você fazer a periferia do Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Mas, cada show que você ia, eles tocavam um pouquinho da sua música. Biafra no Grêmio Recreativo de Rocha Miranda. Biafra não sei o quê de Caxia. Biafra no clube de Nova Iguaçu. Biafra não sei o quê. Então, eram quinze chamadas por dia. E a música estourando no Rio de Janeiro, estourando em São Paulo, estava estourando automaticamente no Brasil. No Brasil todo. Aí você começava a fazer três vezes. Esse era o caminho das pedras naquele tempo. É. Entendeu? É. Você chegou a pegar a fase que, para fazer divulgação, por exemplo, o Conrado, quando ele lançou a LP, ele foi mandado só ele, sozinho, por exemplo, para Recife. Chegou em Recife, tinha um divulgador lá que pegou ele e foi fazendo as rádios. Com você também foi desse jeito? Eu fazia o Brasil inteiro. Eu ia descendo de Manaus e ia até Porto Alegre. Sozinho. Você ia sozinho lá. Sozinho ou então com alguém comigo. Ou então com alguém. Eu levava alguém comigo e tinha os divulgadores de cada região. De cada região. Tem uma coisa até muito engraçada. Quando a gente chegou em Salvador, aí teve um cara que nunca tinha viajado. Aí viajou comigo, ele querendo mostrar que ele era profissional e tal. Aí veio o divulgador da Bahia, o Paulinho. O Paulinho, assim, com cabelo, assim, enrolando, assim, com cabelo. O Paulinho chegou. Aí ele falou assim, eu quero saber a agenda do Beafra. O que ele vai fazer amanhã? Quero saber o que ele vai fazer à tarde. O que nós vamos fazer? Onde a gente vai comer? Querendo mostrar profissionalismo e tal. Aí o Baiano chegou para mim e falou assim, esse menino é daqui não, né? Já viu? Esse menino é daqui não, né? Eu falei assim, por quê? Aqui na Bahia, a gente vai na rádio, conversa, depois a gente vai almoça. Ele quer. Onde a gente vai estar a hora? Onde a gente vai estar a hora? Entendeu? Aqui não é assim. Logo vi que esse menino não era daqui. Não é desse jeito. Agora o povo sabe que você está na Bahia. Agora a gente vai começar a fazer. Agora que a gente vai começar. E cada lugar no Brasil é de um jeito. Não adianta. O Brasil não é o Brasil. O Brasil são vários Brasileiros. Vários países. Vários, vários. Exatamente. Eu sempre falei isso. E é encantador, né? Dimensões continentais. Você chega no Sul, já é diferente. No Sul as pessoas marcam sete horas, chegam sete horas. Eles são pontuais. São britânicos praticamente, né? É uma galera lipeia. Exatamente. Então, não é para você falar assim, Brasil. Não é, Brasil? São vários Brasileiros, entendeu? É verdade. Biafra, quantos LPs você gravou até hoje? Assim, oficialmente, né? Porque tem os piratas, tem os... Assim, oficialmente, por gravadora, 20. Mas tem os piratas, tem os outros. Aquelas coletâneas. Aquelas coletâneas. Aquelas coletâneas que você vai para o Nordeste, assim, aparece a capa de um LP e a música de outro LP. Isso aí tem vários. Espalhado por aí. Que fizeram, tipo assim, montaram outro LP do Biafra. Não, piratas, tá, 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 tá. Tem a vontade aí. E agora são plataformas, né? Agora é de mudou tudo, né? É, agora, então, são os streams que, graças a Deus, né? Isso facilitou, acho que, bastante por um lado, né? É, mas o sonho de... Mas não tem aquele processo de divulgação que tinha, né? Hoje, a internet, ao mesmo tempo que você tem uma facilidade maior, tem muita coisa. Então, fica tudo muito diluído. Entendeu? Não tem uma concentração. A gravadora concentrava numa música, você fazia uma viagem dessa, quando você chegava no Rio de novo, a sua música estava estourada, porque você concentrava numa música. Entendeu? É. Hoje não. Agora você pega uma música, bota ali, mas você não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer. Que doido, né? É, você não sabe. Como mudou. Hoje em dia, o meu foco é no show. Tá no show. Tá no show. Porque no show, canto tudo. Canto tudo. Sim, canta todos os seus sucessos. Exato. O Sonho de Ícaro, claro, é uma marca para você. Tem que entrar. Em que ano que estourou? 84. 84. Inclusive, eu fiz um livro que o personagem sai da música e entra... Você escreveu o livro? Escrevi o livro aqui. É um romance. Olha, que máximo. Voo de Ícaro, tá dando. Voo de Ícaro. Eu tô escrevendo pela editora Quimera. Quem quiser é só entrar em contato com a editora. Via internet. Não, calma. Fala aí do livro. A galera para comprar o livro é via... É Quimera. Editora Quimera, com K. Pronto. Entrar na internet Quimera e falar com o Vanderlei lá que... Já foi lançado o livro, gente. E encomendar, né? Ele manda. O pessoal que perguntou aqui, que sabia que você estava fazendo um livro, se já teria sendo lançado. Já foi lançado. Olha aí, gente. Só comprar. Já foi lançado. Através da Quimera. Conta sobre isso. Na próxima vez, eu quero lançar um livro de poesia e com CD também. Só poesias de amor e junto com o disco. Quando acabar essa coisa, na próxima turnê, a gente vai fazer isso. Você gosta muito de escrever, né? Escrevo. Já tô com mais dois romances feitos, mais um publicado só. Eu acho que é isso. Porque é o seguinte, André. Eu acredito na arte total. Eu acredito na arte total. Eu acho que no futuro não vai existir o cantor, só que canta o ator, só que atua. Isso nunca existiu na realidade. É. Nunca existiu. Só que o pessoal gosta de rotular. Biafra é cantor. Eles gostam de rotular. Mas não. Mas agora vai ser tudo. Vai ser tudo. Porque a internet. Você. Você é uma atriz e tal. Mas você tá na internet. Você é atriz. Você é Andréia. Mas você também é mídia. Você é mídia. Através de você, você deve vender produtos. Deve mostrar artistas e tal. Então, você virou uma mídia também. Então, esse futuro vai ser sim. Um artista vai ter que ser várias coisas. E por isso é que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente passa. Sem dúvida. A gente tem que passar uma coisa legal para as pessoas. Porque ninguém, hoje em dia, antigamente as pessoas viam você no programa de televisão e ficavam prestando atenção naquela música que você estava cantando. Hoje, não basta só a música que você está cantando. É muito mais amplo. Não é o artista que você é. Então, você é o veículo de ideias. Você é um veículo de ações. Você está passando coisas para o público. Exatamente. Então, você tem que ser um artista total. Lindo. É exatamente isso. A gente pensa exatamente isso aqui em casa. Olha que lindo. A Sil Alencar falou que a filhinha dela tem seis aninhos. A filhinha é autista, mas ela sabe cantar Sonho de Ícaro todinha. Olha que coisa linda. Onde você alcança. Que lindo. Dá uma palhinha, então, para a gente, que está todo mundo pedindo para você cantar Sonho de Ícaro. É essa parte que eles gostam. Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão. E um sonho audaz, feito balão. Então, é isso. É uma garotinha. Quando o Sonho de Ícaro teve aquele negócio do parapente, tem aquelas coisas que rolou comigo aí. Gente, eu já ia te perguntar isso. E foi muito engraçado. E foi super positivo. Não, foi. Foi principalmente porque eu levei na brincadeira. Claro. Eu levei na brincadeira. Perfeito. Aí, teve esse negócio do parapente. Aí, eu estava gravando o documentário do Chacrinha. Eu acho que a coisa até do Chacrinha é isso. Lá em cima, o Chacrinha resolveu aprontar uma sacanagem para mim. Aí, eu estou cantando. E vem um cara de parapente, maluco, me dá uma porrada. Gente, foi muito engraçado. Aí, o Nelson Rônia, que era o diretor. Aí, o cara chega para mim assim. Pô, bicho, foi mal. Aí, o Nelson Rônia, que estava fazendo o negócio, falou assim. Ih, Biafra, vou botar isso como chamada do documentário do Chacrinha. Eu falei assim. Você está de sacanagem, Nelson. Você vai botar isso como chamada? Vou botar. Aí, eu não levei muito a sério. Eu pensei que está de sacanagem. Não levei muito a sério isso. Aí, eu estou andando na praia, tendo a minha caminhada e tal. Até que começa a rádio, televisão, não sei o que, ligar para mim, não sei o que, não sei o que lá. O que disseram? Olha só que sacana, o Nelson. Disseram que você está ferido gravemente no hospital, porque você levou um acidente, fez um acidente de parapente. E você está ferido. Eu falei, eu ferido no hospital. Eu estou aqui andando na praia, fazendo o meu cooper. Ferido no hospital, nada. Estou aqui super saudável. É, não. Porque eles espalharam essa notícia. O documentário. Ele espalhou essa notícia. Por causa do documentário. Para ter comentário do documentário, né? Que já estava essa linguagem de internet. Já estava essa linguagem de internet. Aí, foi isso. Aí, depois, um banco me chamou para fazer propaganda também. Perfeito. Olha que delícia. Coisa boa. É, mas não é. E passa credibilidade para o povo. Isso é muito bom. Isso que a gente tem que trabalhar. Eu só sei que eu me diverti muito com isso. Eu só sei que eu me diverti muito. Foi maravilhoso. Tem coisas que acontecem que a gente acha que vai ser um desastre. E aí, acaba virando super a favor. É porque você tem que pensar positivamente a respeito das coisas. Até as piores coisas que acontecem na sua vida. As piores coisas que acontecem na sua vida. Tem sempre um lado positivo. Perfeito. Ao invés de você ficar amargurado com o lado negativo das coisas. Você tem que buscar o lado positivo das coisas. Porque esse é o caminho. Porque um caminho leva para baixo. E outro caminho, se não te levar para algum lugar. Mas, pelo menos, te leva a superar aquilo que aconteceu com você. Então, você tem que escolher o caminho da superação. É. Você tem que escolher o caminho da superação. Está certíssimo. É. Eu acho isso. Você se importa de falar a sua idade, Biafra? Eu estou com 62 anos. Nossa. 40... 40... Que maravilha. Bota aí. Estou com 41 anos de carreira. Eu ia até fazer o show agora de 41 anos no Rio, lá no Teatro Ival. Ia comemorar os meus 40 anos na minha cidade. Aí veio esse problema aí. Não deu, né? Só para... Ah, mas adiou só, né? Só adiou. É, adiou. Não, claro. Eu tenho que... Então, a gente quer estar lá, hein? Ia começar a torner com isso. Não, quando vocês estiverem aqui no Rio, pô, pede para a sua produtora entrar em contato com o Robson. Claro. A gente vai sair para jantar. Pode falar, porque a gente está morando no Rio. A gente só veio aqui. Ah, tá. A gente só saiu um pouquinho mesmo. Pegamos o Dia das Mães. Estava tudo bem paradinho. E a gente veio para o interior de Minas, que aqui não está tendo nada. Você acredita? Eu fiz isso semana passada, né? Ah. Eu fiz isso semana passada, né? Aí você tem um pouco mais de liberdade. Mas só que meu padrasto faleceu e eu tive que voltar, entendeu? Mas eu estava no interior também, caminhando, comprando batata. Ali, o cara plantando, comprando ali, comprando inhame, batata, comprando ovos. Você pega as coisas no pé, né? É, é demais. É uma delícia. Comprando ali, diretamente. Tudo orgânico, né? Tudo sem agrotóxico. No interior é muito privilegiado, né? A galera que tem esse privilégio de morar no interior. Mas nós não. Nós temos que estar na muvuca. Temos que estar na área, né? Como é que pode acontecer. É, temos que estar na área, né? Quantas músicas na novela você teve, você lembra? Oito músicas com a minha voz. E mais uma com a Fat Family, que foi a gulosa, do Andando nas Nuvens, que foi a música tema da novela. Foi com o Fat Family, que é uma música minha também, do meu irmão. Hein? É composição sua. É a música minha do meu irmão, do Thor 4, guitarrista, hein? Sim, Thor 4, claro. Fez trabalho com o Conrado. Vou de táxi é sua também? Vou de táxi é uma versão. Vou de táxi também tem uma historinha. E é o seguinte. Meu irmão chegou em casa uma vez. Eu morava em Piratininga, aqui numa praia oceânica aqui de Niterói. Chegou na minha casa. Estava um dia meio chuvoso, de noite. Ele chegou, Biafra. Tem uma menininha, uma lourinha, que tá fazendo o clube da criança, na manchete, e vai ter um programa chamado Bilkshake, entendeu? E tem uma menina, uma outra lourinha chamada Vanessa Paradis, lá em Paris, que tá estourada com uma música chamada Joletaxi, Joltaxista. Vem cá, vamos pegar essa música e fazer uma versão pra essa lourinha? Eu não sabia, eu tinha visto por alto, mas não conhecia. Aí a gente fez a versão dessa música e botou um voo de táxi, né? Porque lá é Joletaxi, botou um voo de táxi. A menina é a menina que se apaixona pelo taxista, fica esperando pela janela do meu quarto, ouça a buzina e tal. Maravilhosa, maravilhosa. E foi produzida também pelo Mazola e pelo Lincoln Olivetti. Vendeu rios de discos. Marcou, né? É uma música que, por exemplo, a Angélica... Marcou a vida dela, né? Ela nunca mais conseguiu escapar do voo de táxi. É a Angélica, né? Ela nunca mais escapou do voo de táxi. Mas é maravilhosa, é a carinha dela. E parabéns, eu não sabia. Então, o seu irmão é sempre o teu parceiro de composição. Sim, meu irmão é... Ele que me levou pra gravadora. Ele começou na década de 70 trabalhando na revista rock, junto com Nelson Mota, esse pessoal todo, né? Esse pessoal do rock. Ezequiel Neves, ele trabalhava na revista rock. Ezequiel Neves, sim. Ele sabia e recebia os discos de rock progressivo, que saíam. Mas como ele não tinha tempo de escutar, ele deixava os discos comigo. Eu que escutava os discos. Falava, Luiz, olha, essa faixa aqui é legal. Essa aqui é boa. Não sei o que. Ela já escutou esse grupo aqui? E eu que chamava atenção pra ele. Nossa, os dois saíram pra área de discos. E aí, no final disso, eu gravei meu disco. Mas eu fazia esse trabalho. Então, de rock progressivo, que eu gostava muito, né? Genesis, ES, Focus, bandas alemãs, Guru Guru, eu ficava escutando. Eu era... Sempre gostei muito, né? Eu era... Era assim, obcecado por disco, né? Escutar. É da área artística, não tem jeito. Eu já vinha... Música, né? A música me toca de uma forma muito grande, tá vendo? Quando eu escuto uma música e me emociona, aquilo me toca profundamente, entendeu? Isso é lindo. Olha, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. O Denilson, que adora fazer muitas perguntas que eu te falei. Ele falou, no auge do seu sucesso, é a fama. Acho que a fama subiu a cabeça. Ou você sempre foi de bem? Não, acho que... Eu sempre fui muito tímido. Tímido demais. Eu sempre fui muito tímido. E talvez isso tenha me salvado. Sim. E muito desconfiado. Entendeu? Eu acho que... Nada vem de graça pra gente. Nada vem de graça pra gente. Verdade. O meu irmão também estava do meu lado também. Ele falava, Biá, você, quando for fazer divulgação em rádio, você tem que tratar bem, desde o cara que coloca a sua música na programação, até o cara que serve cafezinho. Você tem que... Você tem que... Todo mundo... O cara que serve cafezinho faz parte. Porque ele vai estar falando de você com o cara que vai botar a sua música no rádio. É assim até hoje, né? Eu acho que é assim até hoje. Não, eu acho que não. Mas eu acho que está certíssimo. Eu acho que... Então é isso. Eu sempre fui desconfiado com esse negócio de sucesso. E uma das críticas que eu faço hoje à galera é o seguinte. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer sucesso do que em passar a mensagem. Entendeu? Então, as pessoas correndo atrás de sucesso. Você vê os big brothers da vida, né? Querendo ser famoso e tal. Aí é famoso porque é famoso durante seis meses. Depois, depois, as pessoas nunca mais... Às vezes, nem seis meses, né? Às vezes, nem seis meses. O sucesso... O sucesso é que nem moeda. Precisa de lastro. Exatamente. O sucesso precisa de lastro. Quando você faz sucesso, você precisa de uma bagagem. Se estoura uma música... Ah, tudo bem. Estourou essa música. Mas tem tal música, tem tal música, tem tal música. Fez isso, fez aquilo. Então, o sucesso precisa de lastro. Exato. Então, eu acho que é importante... Mesmo que as pessoas estão... E todo mundo querendo alçar o sucesso, sair do nada e virar um grande sucesso, ser rasgado pelo público, não sei o que. E faz qualquer coisa para isso, né? É tudo bem. Isso é até bom. Se você quer ter essa experiência na vida, tudo bem, dê uma boa força. Mas se você quer ter um lastro, se você quer ter uma carreira, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Você tem que estar atento às suas coisas. Você não pode abaixar a cabeça nos fracassos. Você vai ter muitos fracassos. muita coisa que você estava esperando que não vai acontecer, mas isso não pode te derrubar. Você tem que levantar a cabeça e ir em frente se essa é a tua. Se não for a tua verdade, vai fazer outra coisa que, de repente, você vai fazer melhor. Mas se é a tua verdade, você tem que cantar uma música. As pessoas que estão vendo você cantar, tem que ver aquela música e falar assim, ele é isso. Ele está cantando isso, ele está sentindo isso. Essa é a verdade deles. O público não é bobo. Não é. Ele sabe quando é fake, ele sabe quando não é fake. O público não é bobo. Quando é uma coisa monta. Se pensa que o público é bobo, está extremamente enganado. O público sabe direitinho. Direitinho. Quem é, quem não é. Entendeu? É bom, né? A galera está vibrando de ouvir você falar. Porque é exatamente isso. O Márcio Correia perguntou o seguinte, como é que surgiu o nome Biafra? É seu nome mesmo? Obrigada. Não, Biafra foi o bullying. Na escola. Mentira. Como é que é seu nome? É, não, porque é o seguinte, era muito magrinho, dava para ver o coração batendo, né? Mago, mago, mago. Eu tinha uma amiga que era assim, que dava para ver mesmo assim, olha, pulsando. É, muito mago. Aí, vinha aquelas fotos de Biafra, lá na África, que é um lugar onde as pessoas começaram a passar fome e tal, com as crianças agrícolas. Aí, me botaram apelido na escola de Biafra. Olha. Aí, vinha Biafra. Ninguém me chamava mais de Maurício. O que é seu nome? Maurício. Não tem nada a ver com você, Biafra. Ninguém me chamava mais de Maurício. Não tem nada a ver. Inclusive, eu tenho uma galera... Aqui, ó. Maurício de Underline Carvalho falou aqui, lembra da rapaziada que jogava futebol com você no início dos anos 80 na praia de Caraí? Lembro, claro. Então, deve ser um... Eu morava ali. Eu morava ali, né? A gente à praia e jogava bola todo dia com eles ali. É, tá vendo? É claro que a gente não tinha coisa boa assim, né? É. Claro que a gente não esquece. Claro. Jogar bola é sensacional. Eu tô meio parado e tal. Mas, naquela época, eu jogava bola todo dia. Iam pra praia, jogava bola. Sim. Olha, peraí. A Ellen Viana tá perguntando. A música que você considera que fez mais sucesso? São Dícaro, né? Acho que São Dícaro foi emblemático. Teve o Leão Ferido que tem um monte de sucesso também. Mas o sonho de Ícaro foi emblemático. O fã-clube, hoje em dia, chama Ícaros e tal. Mundo dos Ícaros. Tem. O fã-clube lá do Zap, o pessoal que chama Ícaros. Eles se chamam Ícaros, né? Canta um pedacinho pra gente de Leão Ferido, que é bonita também. Tenho que ser bandido, tenho que ser cruel, um leão ferido, feroz, sou um herói vencido, anjo que fere o céu, grito de amor, sumindo na voz, e nós onde... Foi um grande sucesso também. Foi o primeiro grande sucesso de Brasil, né? Mas esse não foi pro Fantástico. Eu fiz o Fantástico, mas aí não ficou legal. Aí não botaram no ar. Aí só vinha aparecendo o Fantástico com o São Dícaro. O São Dícaro foi mais sucesso por causa disso. E porque também é uma música que fez todo mundo sonhar. o clipe. Quem? Foi o Zé Mário. Quem dirigiu? Zé Mário. Zé Mário. Sim. Zé Mário louco, né? Porque eles pegavam as cenas. Eu num balão, né? Eu subia num balão. E Zé Mário num helicóptero filmando. Então ele amarrava as pernas dele no helicóptero e mergulhava no ar, assim, pra filmar. Eu falei, esse cara é louco. Ficava tenso só de olhar pra ele. E filmando assim com a câmera, a mão super firme, entendeu? Muito legal. Ficou muito legal. Zé Mário querido. Que máximo. Olha aqui, a Cris. Cris Prof. Falou, beijos, Biafra, da sua fã número um. Cris Prof. Ela veio aqui falando que a sua fã tá aí. É, você conhece ela? Então é facilda mesmo. Aqui no Rio conheço todo mundo. Pelo menos as que vão no meu show conheço todos. Estão lá no Mundo dos Itas. O Denílson pergunta como que você lidou um pouco com a baixa. Porque a nossa vida, ela é assim mesmo, né? Ainda mais a carreira. Não, mas ela é daqueles altos e baixos. Eu não encaro. Eu não encaro baixa. Eu encaro. Eu não encaro. Eu não vejo dessa forma. Baixa. Eu encaro que a vida é assim. Você não pode... Você não pode estar aparecendo o tempo todo. Você não pode ser sucesso o tempo todo. Não existe isso. Eu acho que até que fica muito tempo, o tempo todo, as pessoas enjoam. E eu prefiro que sintam saudade de mim do que enjoem da minha cara. Entendeu? Você fica o tempo todo e vai enjoar de mim. Não aguento mais ver esse cara. E você tem que dar um tempo mesmo. E você tem que fazer coisas. Tem coisas que vão fazer sucesso, tem outras que não. Você não tem que ficar preocupado. Eu tenho que fazer sucesso. que às vezes as pessoas se arrebentam nessa. Eu tenho que fazer sucesso. Aí fica correndo atrás de sucesso. Faz qualquer besteira para fazer sucesso. E isso não acrescenta nada na carreira dele. Porque não é verdade. Não é verdade. As coisas têm que suar verdadeiramente. Para que as pessoas... Para que você tenha credibilidade. Para que as pessoas acreditem em você. Quando você falar uma coisa, o cara está falando a verdade. Se você ficar inventando uma opção de coisa, vou fazer isso para aparecer. Aí faz uma operação plástica, não sei o quê. Ou então bota um negócio no cabelo, bota uma melancia no pescoço para aparecer e tal, não sei o quê. O cara fala assim, pô... E aí o público... Eu volto a repetir. O público não é bobo. Não é. O público sabe. O público sabe quando você está pelando. Ele sabe. Apertei aqui o botão Z. Não tem como ganhar não. A gente sabe que vocês sabem. A gente está falando. Olha, o Marcos Andrade falou o seguinte. Eu amo a música Fantasia Real. Pede para ele cantar um pouquinho. Canto. É a música do Tom e da Lua, da novela Mulheres de Areia. É a música do Danilo Caim e do Falcão. Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde, não perde a razão. Não precisa dizer de onde tirou As ideias que deixa no chão. Quem passeia nos ventos que sopram do mar Sabe que o tempo pode mudar Pode ser Como é que é? Pode ser temporal Pode ser calmaria Pode ser temporal Fantasia Ou vida real Real É lindo, né? Que poesia. Nossa, que lindo. Interpretação. Danilo Caim e do Falcão. É o Marcos Frota, né? Marcos Frota, né? E a Glória Pires, né? Tudo combinando, né? Tudo combinando. Olha, o Alonso A Denise, na realidade É alonso.denise, né? Perguntou se você pensa Já pensou em cantar música gospel? Não Não penso, não Eu posso cantar até música Eu tenho uma música de Natal Que eu falo de Jesus e tal Eu falo, né? O nome da música é ter oração e tal Mas não penso em ser cantor gospel, não Porque eu acho que eu estaria Eu não estaria sendo verdadeiro Comigo mesmo Entendeu? Inclusive, eu sou de família evangélica Família Batista Minha família é Batista Mas não é o que eu vou fazer Não é o que eu vou fazer melhor Não é o papel que eu vou representar melhor Entendeu? Eu não sei Eu não sei ser falso Entendeu? Tá certo Mas eu gosto Eu gosto muito Eu acho que Jesus é um grande exemplo Para a humanidade Sou fã Sou fã do profeta Lá de Nazaré Sou fã dele Eu acho que é uma pessoa Que se as pessoas Se a maioria dos cristãos Que dizem que acreditam nele Fizessem o que ele diz Entendeu? O mundo estaria muito melhor Estaria bem diferente Isso é fato Isso é fato Olha, o Elvio Para encerrar aqui as perguntinhas Olha, o Elvio Underline Uma verdade Uma verdade foi dita, Biaf Hoje temos a forma de nos expressar Você é genial Elvio Moraes Um grande poeta Um grande poeta de São Paulo Está lançando o livro dele agora Que legal Eu vou aparecer no prefácio do livro dele Ele me pediu Tem uma foto minha com ele no prefácio É um grande poeta de São Paulo Que legal Valeu, Elvio Um grande abraço para você Um abração para a Gilda também Muitas pessoas E olha, muita gente está falando aqui É um abraço também Obrigada por estar aqui com a gente na live Participando E assim Obrigada a todos Eu quero te agradecer mais uma vez Por esse momento com a gente Deixa aí Fala um pouquinho com o pessoal Que está aqui Que nossa Realmente teve uma repercussão muito grande A nossa live O pessoal adorou te ver E deixa um recado para a galera Fala de novo do seu livro Que é para o pessoal Quem quiser o seu livro Sonho e mostra aí É Não, bota mais assim Vou o dito Aqui? Aqui Não, um pouquinho para cima Aí, aí Perfeito Olha Aqui Aí, ó Vou o dícaro, galera É, é Editora Quimera Editora Quimera É, eu não sei o telefone de cor Mas você entra no Não, bota na internet Isso Nem precisa falar telefone Editora Quimera Com K E procura com Vanderlei Pronto E o pessoal E vamos ver essa live Que está lá pelos dias dos namorados Eu vou fazer Pronto Você está programando Vai colocar aí no seu Instagram Manda para mim Vou colocar no Instagram Manda para você E isso tudo E vamos esperar passar esse Covid aí Porque aí a gente vai começar já direto a nossa turnê Para o Brasil Né? Que maravilha Turnê para o Brasil E esse livro Vodícaro também Estou querendo transformar num musical Vários projetos Ótimo Perfeito isso Perfeito Dá para o musical Já tem as músicas feitas e tudo Compostas Estamos fazendo no verão Todo verão A gente chega lá no Beco das Garrafas Que é onde começou a MPB Estamos fazendo saraus lá E vocês já estão convidados para aparecer lá Oh, galera Com certeza Falar uma poesia lá na frente Próximo verão A gente faz um mini show E deixa o palco aberto Para quem quiser falar poesia Que delícia Para quem quiser cantar Isso a gente faz no verão Que delícia Vamos fazer sarau A gente faz no verão E é isso aí E o nosso encontro Quando vocês estiverem no Rio Vamos sair para jantar Vamos sim Vamos sair para jantar Entendeu? E conversar com o Radão aí Com o Radão, obrigado Um grande abraço Com certeza Um grande abraço para a sua produtora também Adriana Adriana Nós somos pessoas queridas A gente tem que se cercar De pessoas que acreditam Claro Nas nossas ideias É fundamental Nas nossas loucuras E a Adriana Que está aí me dando muito apoio Obrigada ao Robson também Que foi um querido O Robson também é uma outra figura iluminada Vem cá Aqui Aqui Vamos despedir dele Vem cá Valeu, o Radão Valeu Um abraço para vocês Vamos jantar no Rio Quando vocês estiverem aí Tá? Com certeza Vamos jantar e conversar bastante Eu tenho muita coisa a aprender com vocês Ah, tá bom Tá bom Tá bom Um beijo Um beijo Um beijo, meu querido Muito obrigada Biafra Obrigado vocês Obrigado pela simpatia E um beijão enorme Para o seu público Obrigada Para o nosso Obrigada Valeu Tchau Obrigada, querido Biafra Gente Que live Deliciosa Que bom Que vocês gostaram Eu fico tão feliz Que vocês gostam De todo esse momento Que a gente está passando Que papo gostoso Foi maravilhoso Não se esqueçam Que é o seguinte Eu vou deixar um tempinho A live aqui no meu Instagram Mas vocês sabem Que eu estou focada Bastante no YouTube Eu estou pensando em fazer Algumas coisas diferentes Lá para o YouTube Então quem ainda não se inscreveu No meu canal Por favor, né gente Eu tenho aqui 400 mil seguidores Eu quero chegar rapidamente A 100 mil seguidores No YouTube Então você que ainda não se inscreveu Por favor E se inscreva no meu canal Vai lá Deixa joinha Deixa eu dar um joinha Compartilha Deixa seu comentário Que eu estou vendo tudo Eu estou acompanhando tudo Então assim Eu preciso muito de vocês Eu só digo uma coisa Eu estou colocando várias coisas Antigas lá também Que eu acho que vocês Que participaram Dessa época mágica Que a gente teve Graças a Deus A gente viveu nela Que foi os anos 80 Os anos 90 Eu tenho muita coisa Que eu tenho Gravado Não tanto Mas Eu tenho bastante coisa Tenho pessoas também Que estão me ajudando Inclusive Marcinho Meu querido amigo Um beijo Obrigada Viu Que está me ajudando também O Vaninho também Meu irmão camarada Então assim Para colocar coisas No YouTube Muita coisa nova Coisas Que eu já vivi Porque Também são 40 anos De trabalho E eu acho que eu tenho Muita coisa que dá Para colocar lá Peço para que vocês Me ajudem Porque com 100 mil inscritos Eu vou colocar o vídeo Do nosso casamento Então ó Quero chegar Esse ano Eu tenho que estar chegando Nos 100 mil inscritos Combinado? Mas eu preciso de vocês Tá bom? Então um beijo No coração Muito obrigada Amanhã é quarta-feira Amanhã vai ser uma live Com o pastor Fernando Peters Às 8 horas da noite Pastor Fernando É um homem de Deus Poderosíssimo Nós vamos conversar um pouco Sobre tudo isso Que está acontecendo E com certeza Vamos levar a palavra De Deus para vocês Então amanhã Às 8 horas da noite Estamos aguardando Vocês aqui também Tá? E quinta-feira Tem a nossa rádio Vocês não podem se esquecer Rádio Ponto e vírgula Às 6 horas da tarde Mas aí eu Cada dia eu vou lembrando Vocês para vocês Não ficarem perdidos Bota na agenda Que vocês têm praticamente Um encontro marcado Comigo todos os dias Um beijo Deus abençoe Coloca o despertador Tchau gente Deus abençoe Obrigada Obrigada Obrigada